Casa cheia no Centro Multiuso de São José, na Grande Florianópolis. Cerca de mil pessoas participam do encontro estadual de prefeitos. Os 295 representantes do município têm a oportunidade de esclarecer em dúvidas sobre programas nacionais. Palestras com quatro ministros fazem parte da programação. É um verdadeiro intensivo. Num único dia, os prefeitos poderem ter todos os esclarecimentos, todas as orientações para poder fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido. E desta forma, com o apoio do governo federal, melhorar a vida da população. Expectativa para os municípios que esperam estar mais próximos do poder federal. Isso nós estamos aguardando também, que o governo federal assene com mais recursos para que as prefeituras possam prestar o melhor serviço. Isso nós estamos aguardando com muita ansiedade. Santa Catarina é o 13º estado a receber o encontro. Uma oportunidade para integrar e desenvolver as cidades. Muitas obras estão em curso, muitas ações estão sendo desenvolvidas. E esta reunião, ela integra, ela fortalece e motiva todos nós. Por isso, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. 35 retroescavadeiras serão entregues para municípios com até 50 mil habitantes. As máquinas devem facilitar a abertura e manutenção de estradas. Outras 40 retroescavadeiras serão entregues no sul do estado amanhã. A Defesa Civil Nacional também vai fazer a entrega de equipamentos para 15 cidades. Cada uma irá receber viaturas e itens como computadores e GPS. Os materiais irão ajudar as pessoas em situações críticas. Segundo um levantamento realizado pela Defesa Civil, nos últimos dois anos, 77 municípios catarinenses estão na lista das cidades com maior risco de desastres naturais. A Defesa Civil de Santa Catarina quer que até o final do ano, todas as cidades sejam atendidas pelo órgão. Conte-se à FGC. Conte-se... 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 Obrigado.